Denilson Neles com Denilson E aí meu parceiro E aí né, beleza, tudo bem meu? Boa tarde Boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Band News FM Fábio, um abração Um tom mais, um tom um pouco mais de seriedade Porque é um assunto que eu fiquei bem Não surpreso, porque o mundo vive de uma forma Tão diferente, os valores estão tão invertidos Mas enfim, pra quem não viu, pra quem não acompanhou O jornalista Renato Maurício Prado Tem uma coluna no UOL E ele entrevistou Jorge Jesus Uma entrevista que na minha opinião Me surpreendeu bastante As declarações, até achei que quando Até eu estava falando com o Fábio aqui, ouvintes Que quando eu fiquei sabendo a notícia Eu falei, nossa, né, pensei logo no jornalista Eu falei, caramba, que trairagem, né, uma resenha de parceiro Resenha de parceiro, o cara foi e publicou Mas não, mas não, ouvintes da Band News FM Especificamente o torcedor flamenguista O Jorge Jesus deu uma declaração E acima de tudo, dizendo que quer voltar pro Flamengo Se oferecendo ao Flamengo, claramente E colocou prazo Até o dia 20 Nós estamos hoje, são 1h12 no meu relógio No dia 5 de maio Então até dia 20 Haja coração, né, já diria Galvão Bueno, né Haja coração, muita pressão Vou dar a minha opinião em relação a isso, Fábio É... Como se eu estivesse num bar com uns amigos Isso é uma baita trairagem A famosa trairagem é essa Pra quem nunca viu alguém Trair alguém Ou falar de uma forma desrespeitosa Ou falta de sensibilidade com o assunto Tá aí Porque, independentemente do que eu vou falar aqui agora É um compatriota Que hoje está no cargo como treinador do Flamengo Mas se fosse um brasileiro Se fosse um argentino Se fosse qualquer outro profissional Falta de ética No mínimo do Jorge Jesus Que ele fez um trabalho excelente com o Flamengo Sim, palmas pro Jorge Jesus Foi excelente o trabalho que ele fez Mas, daí Falar Que ele quer voltar Que tem um prazo E mais, hein A coluna tá lá no All Enfim, do Renato Maurício Prado E que vamos ficar falando disso durante Hoje é dia 5 Pelo menos nos próximos 15 dias E parece uma questão também estratégica Por que, Denilson, estratégica? Flamengo jogou ontem Empatou o jogo Ofensivamente a gente está vendo um time vistoso Um time que tem muita qualidade Meu ponto de vista Flamengo é lento na recomposição Estamos falando de jogadores acima de 30 anos Você pega a linha de defesa Felipe Luiz Davi Luiz Arão Que ontem Improvisado na zaga Porque o Flamengo tem vários jogadores desse setor machucados Dentre eles Rodrigo Caio Fabrício O próprio Pablo Que se machucou No jogo de ontem E você tem o Isla Na minha opinião Dos quatro O Isla Acho que é um pouquinho mais veloz Dessa linha de defesa Então Essa recomposição Ela demora em alguns momentos Esse é natural Então Acho que é um trabalho Que o Paulo tem que fazer De deixar esse time Um pouco mais compactado Por que a gente fala muito Nossa O Flamengo Quando ataca Ataca muito bem Porque esses quatro jogadores De sistema defensivo Passando pelo Arão Quando joga de volante São jogadores que gostam de ter a bola E sabem jogar E sabem jogar Então por isso que a gente elogia Tanto a qualidade técnica Mas sem bola O Flamengo tem Tem sofrido bastante Então assim Até o dia 20 Aí Só pra não perder o raciocínio Da estratégia Ele criticou O posicionamento do Arão Como um zagueiro Que ele disse Que ele nunca usaria o Arão Como um zagueiro Mas ele não sabe O que está acontecendo Porque não é possível Ele não sabe Que tem cinco Seis zagueiros machucados E que não tem como Colocar outra pessoa Ou um jogador da posição Por isso Improvisar Esse é um ponto Que eu já achei De atrairagem Já aí Segundo Quando ele fala Quando ele fala De colocar o tempo Até dia 20 Eu até dia 20 Estou à disposição Depois eu vou buscar a minha vida Terceiro Terceiro Fabio A gente tem o que No Campeonato Brasileiro A rodada de final de semana Flamengo e Botafogo Estamos falando de um clássico Estamos falando de um clássico Então você imagina O final de semana O Flamengo Perdendo para o Botafogo No clássico Isso pode acontecer Independentemente Do momento De time De qualidade Ou não Estamos falando de um clássico E o clássico gera Várias situações Expectativa Enfim Concentração E tudo mais Então eu acho que ele foi Oportunista Agora O Denilson Diga Você acha que ele fez isso Sem combinar o jogo Não com o Renato O Renato Maurício Prado A minha pergunta é o seguinte Sim Ele vai fazer um negócio desse O Flamengo Se não está com o jogo combinado Fala assim Vai catar coquinho Você acha que ele não mandou O Flamengo falou Manda um sinal aí Para a gente conversar Porque é muito imaturidade Ou é trairagem Ou é imaturidade Não dá para ser as duas coisas Você não pode ser Traíra E imaturo Aquilo Está me parecendo Um movimento Combinado Não? Ou estou sendo eu bobo? Não, bobo De maneira alguma Eu vou complementar aqui Com uma quarta declaração Tenho certeza De que se eu tivesse continuado Teríamos conseguido Uma longa hegemonia Por aqui Gente Mas o que é isso? Gente Isso é uma falta Oi Neg Isso para mim Calcinho Eu não sei o ouvinte O que o ouvinte Pensa sobre isso Mas isso para mim É uma falta de ética No mínimo Uma falta de ética Com um profissional Com um profissional Volto a falar Tem um clássico No final de semana Vai gerar tumulto Porque para mim Para finalizar É que esse assunto Me deixou meio descontrolado Cara É muita trairagem É muita trairagem Parecia Olhando de fora Que o Paulo Estava conseguindo fazer O time jogar Ajustando o time Os resultados Estavam acontecendo Estão acontecendo Os resultados Uma coisa aqui Uma coisa ali Para melhorar Mas parecia Um ambiente mais tranquilo Aí vem essa declaração Ou essas declarações De Jorge Jesus Para tumultuar O ambiente do Flamengo Vamos ver no que dá Ufa Vamos lá Iria falar do Corinthians Mas deixa para amanhã Deixa para amanhã Um beijo Tchau Valeu Denilson Neles Com o Denilson Show Que volta amanhã Para conversar com a gente Valeu